Opa galera, aqui é o Another Play. Gente, vocês são lindos demais! Galera, muito, mas muito obrigada pelo apoio de vocês no último episódio. Vocês conseguiram muito mais que 600 likes. Galera, vamos lá, continuando com a meta, eu só vou trazer o próximo episódio se vocês conseguirem a meta dos 600 likes novamente, ok? Muito obrigada mesmo pelo apoio de vocês e não se esqueçam também de compartilhar o vídeo com seus amigos que é muito importante. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e açou o sininho, porque hoje eu e meu amigo Bricky vamos continuar nessa aventura em busca de descobrir coisas novas. Vamos minerar e também terminar a nossa casa, ok? Então se bora! Acabei de acordar! Caraca, e aí Nuda? Bom dia! Bom dia, galera! Bom dia, senhor! Eita, caraca! Vamos lá, Bricky! Olha só o que tem na minha mão super bolada! Deixa eu ver, olha só a picareta de ferro! Ferro! Eu dei umas mineradinhas em off pra gente estar adiantando, aproveitei também e peguei, fiz um balde, adivinha pra que, Bricky? Pra gente pegar lava! Não, esse balde não se pega lava, porque esse balde se queima, só o de ferro que pega lava, mas seria interessante, sabia que lava é interessante? É, isso aqui é pra água mesmo, lava seria legal pra colocar na fornária, pra gente não precisar utilizar mais carvão, também é muito bom. No caso daquele mini-world é magma, né Nanda? É, magma. Vocês acham que eu gosto de falar lava, que é muito melhor, muito melhor. Mas fazer o quê? E aí, bichão! Só fica aqui. Olha, é o Alfredo esse aqui. Galera, eu queria ver uma coisa, eu acho que deve estar pra cá, se tiver, eu tinha visto, eu tava tirando a, desmatando aqui, né, você tá vendo aqui, Bricky? O desmata mesmo? Tô vendo, desmatou tudo. Tudo! E eu tinha visto o tigre por aqui, mas eu acho que ele não vai estar aqui mais, ou será que sim? Talvez não. Tigre? Tinha um tigre. Mas é melhor a gente não ver ele não, né? Não, eu queria ver, era muito da hora, bonitão. É, não tá aqui. Ele tava pra cá, assim, ó. Mas eu achei um jarro, que não tinha nada. Olha, eu tô dando experiência no chão. Eu não sei porquê que eu fico vendo experiências no chão. Eu acho que deve ser porque os bichos que pegaram sol, aí morreram, aí tudo. Hum, aí tá tropando experiência, bacana. Ah, legal. Então, bora voltar. Agora, galera, a gente vai utilizar essa picareta pra poder minerar aquele minério verde que a gente não conhece. A gente já se conhece. E vamos ver o que que ele é. Eu tô doido pra saber. E dá pra gente fazer, sabe o que, Brick? Depois, eu acho que seria legal, armas. Tem uma arma lá que é muito fácil de fazer, uma sniper. Ah, que maneiro. Aquelas armas mesmo do mini-world, né? Tipo, metralhadorinha e tal. Sim, sim. Eu acho que tem mais que o desenvolvedor fez. Mas tem outra coisa também que dá pra gente fazer. Carro. Imagina a gente fazer um jeep e carro aqui. Fazer um avião e voar aqui. Eu não sei se turbina tem como, porque antes na conta teste não dava. Vem aqui, Brick. Calma aí, eu tô só botando meus itens aqui, Nanda, porque eu tô morrendo de fome aqui. Calma aí. Pega a frutinha pra ti. Calma aí, calma aí. Eu vou comer aqui, sabe? Eu tenho um frango aqui. Beleza. Eu deixei um monte de coisa aqui no baú. Tá lotado. Ah, e outra coisa. Eu já minerei. Tem bastante ferro, bastante ouro. Tem também malaquita e minério de cálcio. Tudo isso aqui. Isso aqui, vocês vão ver ali embaixo agora, porque eu deixei algumas coisas. Tem diamante também. Tem muita coisa que eu encontrei, só que eu quis mostrar em vídeo. Pra vocês. Bora lá. Já pegou o Dima, Nanda, Play. Yes. Aqui, ó. Não, não peguei o Dima ainda, não. Eu vou pegar agora. Eita. Já encontrou, né, no caso. Já encontrei. E aí? É. Sei lá, o nome dele é de... Deixa eu ver um nome legal. Eu ia falar Xer... Xerônio. Sei lá, eu tô inventando esse negócio nada a ver que nunca vou lembrar depois. Xerônio. Aqui. Brick. Meu Deus, uma caverna. Olha. Não, isso aqui tinha tudo lava. Era tudo lava. Eu coloquei água. Ah, tu foi botando água. Aqui, gente. Isso daqui que eu quero saber. Isso daqui. Tô doida pra ver. Olha, é o nome... Ah, é um troço verde. É um negócio meio verde, né? Meio estranho. É um negócio verde mesmo que dropa. Eu quero saber o que é isso. Tô doida pra ver. Ah, que... Ai, 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 ai. Esse bicho machuca, esse bicho machuca. Que bicho, que bicho, que bicho? Tem leão aqui dentro? Oh, my God. Perdi meus itens. Não, eu tô aqui. Os seus itens estão aqui. Só vir pra cá. Não cai nenhum na lava. Não, não. Cai ou não? Ah, gente. Eu acho que não. Pelo que eu tô vendo aqui. Eu morri nesse mesmo lugar onde você morreu uma vez. Aí eu pensei. Eu vou gastar um de ouro. Eu gastei. É um só. Eu não. Eu pensei, pensei, pensei. Eu acho que vale a pena. Eu acho que eu tô com todas as minhas coisas na mão. E dá pra gente fazer... Ah, com isso aqui, Brick. Com o diamante dá pra fazer uma espada bolada. Ah, brabo. É, dá pra fazer... Quer mais? Com isso aqui. Diamante dá pra fazer crossbowl. Bola de futebol também tem como a gente fazer. Ih, galera, coloca nos comentários. Tem um leão aqui. Tem um leão. Ah, não. Leão é o pior. Corre, 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 corre. Melhor subir. Ai, que coisa. Eu não tô conseguindo subir. Vai. Eu não tenho coisa pra poder matar ele. Eu não tenho. Calma, calma. Não preenche o pânico. Vamos ver aqui. Calma, calma, calma. Eu vou fazer aqui uma lança. Fiz. Ai, droga. Apareci. Apareceu também os seus itens ali. Só vir aqui. E eu tô tentando matar ele, tá? Vai, morre. Vai, seu leão. Acaba. Vamos. Mata ele. Vamos, vamos. Não morre. Não morre. Vamos logo. Cava com você. Não morre nunca. Brick, cuidado. Brick. Pronto. Arregaçou ele. Arregacei o próprio do leão. Que não é pobre nada. É malvado, horroroso mesmo. Que, ó, Brick, vem cá. Pra você, ó. De presente. Opa, valeu. Não é muita coisa, mas é melhor do que nada. Melhor do que usar outras coisas. Eu não pegou minha picareta nada, sem querer. Eu não, não peguei nada. Vixe, então eu perdi. Ué, vou voltar lá pra pegar. Bom, galera. Será que sumiu? Hum, não sei. Brick, vira à direita, logo à frente. Ah! Nossa, 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 nossa. Leão! Não, é porque tem que colocar mais tocha. Eu não coloquei tocha suficiente. Vixe do céu. Que droga. Esse leão vai me matar, vai me matar. Não vai me matar, não. Tem nem picareta aqui. Que droga. Me matou, seu safado sem vergonha. Ah, droga. Isso, beleza. Eu peguei uma coisa sua, só que eu vou jogar no chão. Só vir aqui. Ah, não. Ah, não, Brick. Ah, não. Eu vou pegar suas costas e vazar. Pega, Nanda. Socorro! Socorro! Nossa. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, corre. Corre, corre. Lá embaixo está tendo as hienas. É hiena. Leão. É a festa das hienas. Calma, a gente vai ter que se fortificar antes. Vamos fazer, talvez, muitas lanças pra tacar neles. Ou então a gente já faz uma espada de ferro que eu tenho ali. Eu acho que talvez seja uma boa. Porque senão a gente vai morrer, Brick. E eu não tô afi... Oh, por que eu passei lá pro outro lado, se você passou bem pertinho ali? Muito mais fácil. Mas tá, tudo bem. O que tem aqui de ferro? Ah, eu preciso... Tá vendo esse item aqui chamado, não sei, tá aí, chinês? É aquele tipo um osso. Quando a gente quebra a árvore, tem uma árvore lá que ele só dropa isso. Mas eu tenho uma leve impressão de que também dropa na hora que a gente coleta uma outra árvore. Eu não tenho certeza. Mas tem uma lá que ele só cai isso. Vai dar pra eu me fazer apenas um? Não, dá pra fazer dois. É porque eu preciso de stick. Brick, agora você e eu estaremos equipados, pelo menos, com isso aqui. Pera, eu vou ter que devolver aqui. Nossa. Pegou? Peguei. Tá, eu tenho que colocar um monte de coisa aqui dentro do baú. E outra coisa que eu vou fazer é só pra gente já ficar mais equipado. Toma aqui, ó. Olha! Pelo menos pra não ficar tão difícil. Tá muito difícil a gente viver ali. Tá mesmo, eles estão muito poderosos, muito mais fortes que a gente. Muito mais fortes. Agora é o seguinte, se você precisar, joga a lança nele. Taca a lança, tá com você a lança, não, né? Aqui, ó. Não. Guardei as suas coiseiras todas no baú aqui também. Ah, picareta de pedra também guardou aqui. Tava com picareta e machado de pedra. Ah, tá. Ah, tá. Coloquei, coloquei, coloquei. A gente tinha sumido. Tem que assistir. Não sei se é essa aqui. É, é esse mesmo, é esse mesmo. Certo? Por isso que eu vi que ele tava com uma arranca de coisa no meu inventário. E eu não tinha tanta coisa assim. Beleza, agora que a gente tá com uma espada de samurai, o Brick virou samurai. De verdade. Só que antes, vamos dormir. Ninguém percebeu que a minha mãozinha, eu troquei ali, botei um detalhezinho. Ah, eu tinha visto. A minha manguinha, ó. É por causa do evento, você pegou, né? Do evento, é. Ficou... Essa cama é minha. Próximo. Dormi na minha cama. E cada um tem a sua cama. Cada um tem a sua cama. A minha é da esquerda, a sua é da direita. Nossa, bizarro, bizarro. A minha cama é mais fofinha. Não, não. Eu não gosto de cama muito fofinha também, não. O meu tem o travesseiro da NASA. Da NASA? Bora lá, bora lá. Que agora a gente vai arregaçar. Olha lá. Tá dormindo. Ele dorme de manhã e ele faz cocô. Isso não é legal. Sabe o que significa? Que a gente vai ter que fazer farm pra pegar cocôzinhos deles depois. Ai, cara. Uhul. Matamos. Matamos. Suave. Mas foi difícil, foi demorado. Não é tão assim essa espada aqui, não. Deixa eu ver aqui. Entre a lança. A lança é quatro. Esse aqui é mais seis. É bem pouco, hein? Xiii, rapaz. Ferrou. Ah, mas tudo bem. Vamos lá. Eu tenho que colocar pra cá tocha. Aqui que tá sendo problema. Nossa, que susto. Gente, eu assustei. Eu assustei muito. Eu gritei. Meu coração saiu pela boca. O que é aquilo ali? Ah, tá. Que susto. Que susto, nossa. Achei o Dima, eu acho. Ele tá aqui, ó. Tem, tem dois Dimas. Tem pra cá também. Bravo. Pera, eu vou aí. Porque é só dar com isso aqui que tem na minha mão. Ai, galera. Dessa vez eu gritei. Foi mal, hein? Na edição eu sempre tiro, mas tudo bem. Ai, ai. Aqui, gente. Eu assustei de verdade dessa vez. Eu tô com medo. Eu vou quebrar o redor só pra ver se tem alguma coisa embaixo. O tenso desses lugares é que diamante é só um. Um diamantezinho. É muito ruim. Mini World é muito, como eu falo, egoísta de diamante. É só um diamantezinho que vem cada vez. Só um diamantezinho. E às vezes vem dois. Tem três que vem um pouquinho mais, mas é muito raro. Muito raro. É difícil. Nesses lugares assim são piores. Tem que encontrar mais naqueles outros lugares. Ué, você matou algum bicho aqui? Matei a hiena aí. Ué, quer dizer que ele spawnou aqui. Tem que colocar mais tocha pra cá. Não, não. Spawnou aqui. Spawnou aqui. Ela veio andando. Aí? É. O que é aquilo aí? Então eu vou colocar tocha. Mas já tem tocha pra cá tudo aí? Bota no chão, sei lá. Aqui, ó. Deve ser aqui, porque aqui tem menos luz. Ah, é. Aqui tem um leão. É. Oh, oh. Mata, mata, mata. Eu e você matando, fica melhor. Morreu? Matei que ele tá focado em mim. Tá. Boa, 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 boa. GG, moleque. GG. Ah, ah. É aqui, ó, o brick. Tem um local que eu não tinha. É, aí mesmo que eu falei. Aqui. Tem lava atrás de mim? Tem, mas lava atrás só. Matou. Nossa. Calma, a gente vai ter que colocar a tocha, porque senão não dá. Melhor. Eu vou tampar isso aqui, que eu não tô afim de colocar a tocha assim, não. Gente, é muito tenso. É muito tenso. É, é tenso demais, galera. Porque os bichos aparecem freneticamente aqui. Realmente é uma aventura louca. São muitos. São muitos. Ai, 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 ai. Então tá bom, Brick. A gente já conseguiu dois diamantes. Já vai dar pra gente ver o que que a gente precisa usar com os diamantes. Bom, gente. Vamos ver aqui o que que tem diamante, né? Eu tô com diamante. Olha. As munições. Tem vários tipos de munições. Que eu não sei pra que que é que tá tudo em chinês. Mas lá. Que aí dá pra fazer com diamante, munição. Não. É com ferro, pólvora e pedra de chovo. A gente vai ter que ir lá no submundo. Ué. Eu achei que tu tinha falado que era diamante. Não. Não falei não. Eu falei assim. Que que tem pra diamante. Só que eu vi outras coisas. Nossa. Tá querendo. Ah, tá. Eu achei que tava falando que isso dá pra ser diamante. Tem capa. Diamante dá pra ser capa. Uma capa mais bolada. Isso já é normal do mini-ord. Mas se tiver aqui um modo comum. Lógico. Tem picareta. Parece que não tem muita coisa. Tem até como pegar explosivo, Brick. Tem um bastão diferente aqui. Que se faz com um monte de coisa. Não sei pra que que serve isso. Ah, é pra fazer arma. Já vi aqui. A sniper precisa dela. Agora, saber qual que é? Não sei. Porque são diferentes. Vou devolver aqui. Guardar tudo. Bonitinho aqui no nosso baúzinho. Uhul. Bora lá, galera. Vocês vão ver aqui o toque de mágica. Tudo isso aqui se transformar. Ok? Uhul. Bora lá, Brick. Bora. Galerinha, vocês não fazem ideia do tanto que tá difícil construir essa casa. Se a gente não colocar tocha em tudo quanto é lugar, muitos bichos aparecem e tentam matar a gente, galera. Eu tô fazendo um monte de tocha aqui porque sem tocha a gente não vive aqui nesse lugar. Sério. Tá spawnando até dentro de casa. Olha aqui. Olha aqui o bicho dentro de casa. Tá dominando aqui. Sério, Brick. Você não viu. O Brick tá lá em cima fazendo telhado. E eu tô botando um monte de tocha aqui. E o leão quebrou a nossa porta. Nossa. Nossa. Não, 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 não. Tem um monte. Tem um monte desses bichos aqui. Pera aí. Eu vou correr. Vou correr. Vou correr. Vou correr. Vou correr. Vou correr. Beleza. Ai. Eles fogem de sol. Beleza, Brick. Olha ali, galera. A cobra nada. A cobra nada. Tá vendo ali? Pera aí. Eu vou até pintar essa depois dessa. Ai. Eu nunca vi uma cobra nada. Não. Não. Eu ouvi sim, jiboia. A anaconda. Eu matei o meu bicho? Não. Vem cá. Volta aqui, bicho. Isso. Boa, boa. Vem, vem, vem. Esse aqui é o melhor bicho. Foge, foge. É que eu quero matar porque eu quero mostrar cobra. Aí esse tem mais um aqui. Por que que aquele lá saiu? E esse aqui não sai. Tem que botar a tocha embaixo da casa também. Ah, boa, Brick. É justamente aqui que eles estão nascendo. Ó, botei bastante tocha. E cadê a cobra? Cobrinha. Uhul. Vem aqui, cobrinha. Cadê ela? Ela sumiu, evaporou. Foi. Foi pro saco. Então tá. Vocês não viram a cobra. Ela vazou. Ou morreu ou não sei. Ah, ela morreu. Dropou o cogumelo vermelho. Legal. Bom, sendo assim, meu bestito querido, eu tinha que dar umas nozes pra ele, coitado. Ele tá sofrendo aqui. Uhul. Brick, ó. Ó, ó, ó. Uhul. Ih, rapaz. Ó, ó o spoiler, galera. Ó o spoiler. Ih, rá. Socorro. Eu não aguento mais essa vida, Brick. Como eu não tô falando? Não. Eu saio de casa, tem um monte de bicho atrás de mim. A gente dorme, acorda, tem bicho. Tem bicho tudo que eu tenho lugar. Mas a gente finalizou o caixotão da nossa casa, galera. Pelo menos o teto. Olha lá, ó. Tá ficando bonito. Finalizamos ela, caixotose. Depois a gente vai ter que dar umas ajeitadas ali na sacada e tudo mais. Vai ficar massa, gente, a nossa casinha. E o moinho, ó. Moinho a gente vai ter que fazer mais embaixo, hein. Aqui na frente, ó. Essa parte que depois a gente faz o moinho. Pra ficar mais gatosa a nossa casa. Mais gatosa. Mais gatosa. O Brick tá ali salvo. Eu tô na água porque tem um monte de leão. E a gente vai encerrar o episódio por aqui. Não se esqueça de deixar aquele likezão, galera. 600 likes pro próximo episódio. Muito obrigada pela força de vocês. Compartilhe também com seus amigos, que é muito importante. Até a próxima. Um grande abraço. E fui! Valeu, galera. Fui!